As meninas da quebrada, de ponta a ponta, adere a massa, abafa e lança, na onda da bala Quando balança, esfrega a jaca, se rasga e mama, na marconi no elipa Elas aprontam, se já bafora, também já mama, na VM nas casinha, é o que consta Se já marola, também já transa, balança e bafora, bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tendo o bico verde, balala o que consta, acende um do verde da Mari Juana Essa novinha é louca, foi pro baile, perdeu a postura Essa novinha é louca, foi pro baile e perdeu a postura Fuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Fuma maconha e me mama, ó Bafora lança, ela joga a bunda Fuma maconha e me mama, bafora lança, ela joga a bunda Nós se bota boladão, fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o proco, vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o proco, hoje tu vai perder a linha Vai, pisca serequinha Cai o que? Vai! Vai, pisca serequinha Vai, pisca serequinha Vai, pisca serequinha Vai, pisca serequinha Corao maconha e me fake